Estamos de volta. E você sabe o que é o Bootcamp? Vamos conhecer agora com o Tarso Soares. Bom dia, Tarso. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Flam? Seja bem-vindo ao Viva Bem. Obrigado. Bom, a gente estava rindo aqui um pouquinho no intervalo porque eu achei essa modalidade super divertida, né? É. É muito diferente. Bom, você é o fundador do Bootcamp no Brasil. Você morava na Austrália e de lá que você trouxe a ideia? É isso. Eu comecei a trabalhar. Fui para a Austrália para aprender inglês e tudo. E aí, assim que eu comecei a trabalhar com natação, eu consegui emprego como personal trainer. E aí comecei a fazer o que eu sempre fazia no Brasil, era dar aula de natação e personal. E aí, só que logo em seguida eles viram que eu tinha perfil para trabalhar em grupos, por ser extrovertido e tudo. E aí comecei a trabalhar com esses grupos, que era uma cópia de treinamento militar, assim, usava calça de exército e tudo. E achei bem divertido. E quando eu trabalhei dois anos lá e quando vim para o Brasil, eu falei, pô, o Brasil tem tudo para ter isso, assim, né? O Bootcamp, que é um campo de treinamento, né? Estilo BOP, assim, treino de alta intensidade. E aí quando eu vim, eu vim para Santa Catarina e Balneário Camboriú é perfeito para isso e tem dado muito certo, assim. A gente está fazendo três anos agora, em março. Olha que bacana. Para quem não entende muito o que é, é a ideia do treinamento militar, onde vai fazer um treinamento em grupo ao ar livre. Sempre. E a atividade praticamente trabalha com o peso do próprio corpo. É, a gente usa vários equipamentos, assim, desde empurrar o carro, até puxar pneu, até, bom, não vou dizer pendurar em árvore, mas a gente pendura cordas em árvore e usa essas cordas para fazer barra e exercícios mais ginásticos, assim. Eu diria que é a educação física como um todo, entendeu? Tudo que eu aprendi na faculdade, que eu tenho usado nos últimos dez anos de carreira, eu uso no Bootcamp, assim. Entendi. E a gente, a maioria dos treinos é o ar livre, a não ser que chove, é claro, a gente aluga espaços alternativos, dependendo do local da turma, né? A gente tem vários locais, assim. Mas sempre tem uma alternativa para o dia de chuva, para a galera não se molhar. Que bacana. A gente está até conferindo o vídeo de um trecho. Eu acho que isso vem muito de encontro àquelas pessoas que não suportam academia. Que acham o ambiente da academia ruim, que não gostam de ficar lá puxando o ferro no aparelho. Vem muito de encontro com isso, né? É, eu acho que é uma grande tendência, né? A maioria das pessoas ficam num ambiente fechado o dia inteiro, trabalhando e tudo, e é meio estranho, é meio... Sai do trabalho, ah, que bom, agora eu vou para a academia. Aí fica entre quatro paredes, ou às vezes, né, numa sala fechada e tudo. Nada contra, já pratiquei, entendeu? Incentivo todo mundo a praticar atividades físicas, é isso que é importante. Mas tem muita gente que prefere estar ao ar livre e tudo. Só não confundam, não vão achar que é... Ah, porque o ar livre vai ser fácil, só com o peso do corpo e tudo. A ideia é fazer uma coisa intensa. Exatamente, isso que eu queria conversar com você. Porque a gente vê, parece uma grande diversão, né? O fato de estar em grupo, de você como treinador, ser uma pessoa extrovertida, isso acaba deixando o ambiente descontraído. Mas o treino é pesado, né? É puxado. É, exatamente. O termo bootcamp significa treinamento físico, significa, na verdade, campo de treinamento. E fitness bootcamp é um campo de treinamento físico, né? A origem é treinamento militar e é pesado, necessariamente. Só que com o passar do tempo, na Austrália, onde eu morei, nos Estados Unidos, na Europa, já tem se tornado uma coisa mais generalizada, assim. Então, tem bootcamp só para casais, bootcamp só para homens, bootcamp só para mulheres, bootcamp só para crianças. Então, tem, né, os kids bootcamp, etc, e tal, tem vários tipos, assim. Então, tem bootcamps também só para idosos, por exemplo. Aí, a gente já não, provavelmente, não é uma mala tão militarizada, assim. Aqui no Brasil, da maneira que eu implantei, é bem forte, assim. Pelo meu perfil. Talvez, quando eu fico mais velho, eu fico mais tranquilo, eu fico tendo a usar coisas mais tranquilas, assim. Mas, até o momento, a ideia é que seja uma coisa bem puxada, assim. A gente se diverte, é claro, né? É descontraído, até porque é em grupo, a galera conversa bastante, tudo. Mas, é sempre puxada. A gente faz muita coisa sem intervalo, muitas vezes, tem 55 minutos de aula sem parar. Não pode ficar parado, esse tipo de coisa, assim. Nossa, é puxada. Mas, é ideal para quem está procurando uma boa forma física, qualidade de vida. É uma ideia muito bacana, né? É, a gente trabalha com treinamento funcional, né? Todos os exercícios que a gente usa, não sei se existiria alguma exceção, mas, se não, 99% dos exercícios que a gente usa são funcionais. Ou seja, a gente usa várias articulações ao mesmo tempo. A gente não usa só o braço ou só a perna. A gente sempre faz, né? O joelho, o quadril, o abdômen, tudo trabalhando ao mesmo tempo, assim. E isso gera uma frequência cardíaca muito alta. E, então, a frequência cardíaca fica alta e tu trabalha todos os músculos ao mesmo tempo. Então, o gasto calórico é muito grande, né? Então, o pessoal adora muito, assim, a questão dos resultados. O que eu mais gosto, apesar de ser ao ar livre e fazer amigos, é que dá resultado. E o resultado é rápido? É, muito rápido. É acima da média, eu diria, né? Mas o mais importante é gostar do que se faz, né? Claro. Não adianta fazer, ah, eu gosto... Pedalar é bom pra saúde ou dar resultado, eu vou pedalar, mas tu cansa da bicicleta em um mês, aí não adianta. Exato. E o bootcamp, às vezes, se torna uma coisa bem... Tem gente que se pratica há anos, assim, e não pensa em parar isso. Porque, na verdade, é um misto tão grande de exercícios e de atividades que enjoar é um pouco difícil, né? Porque cada dia você propõe uma coisa diferente. É, isso também. Eu vi um vídeo seu das meninas empurrando um carro. Isso, isso. É uma opção de treino e empurrar o carro, fazer exercícios com braços e pernas, é isso? Cada vez que eu troco de carro e compro um carro maior, o pessoal fica com medo. Mas é muito legal, porque aí tem a coisa do grito de guerra, que eu ouvi ela falando, você dando incentivo. É muito a coisa do militar mesmo, do treinamento, né? Às vezes eu faço eles me chamarem de sargento. Tá fácil, sargento, manda fazer mar. Que ótimo. E com essa região privilegiada que a gente tem aqui, poder fazer um treino desse perto do mar, na areia da praia, realmente é um diferencial, né? Claro, claro, claro. É muito bom estar ao ar livre, assim, né? E às vezes a gente para a aula para olhar o visual, assim, porque às vezes simplesmente não dá para resistir, assim. Que maravilha. E como que funcionam as aulas, Tarso? Esse grupo, como que é montado? Como que as pessoas podem participar? Como que é? Tem aulas, as aulas são fixas, assim. Então a gente tem os horários fixos. Hoje em dia, na verdade, é tudo pelo site. É tudo automatizado. Você pode, inclusive, marcar a aula experimental pelo site. Faz um cadastro, põe seu nome no telefone e a gente entra em contato depois para confirmar que a aula está marcada. Mas, e todos os horários estão no site, inclusive. Então a gente, hoje em dia, a gente tem aula nas segundas, quartas e sextas de manhã na Barra Sul, de Balneário Camboriú. Nas terças e quintas de manhã na Barra Norte, de Balneário Camboriú. E nas terças e quintas à noite, aqui em Itajaí, na Beira Rio. Nas segundas, quartas e sextas também à noite na Barra Sul, de Balneário. Sábado de manhã em Itajaí também. Resumindo, é uma miscelânea. A gente tem esses três locais, Barra Sul, Barra Norte e Itajaí. Os horários são fixos. A gente tem turma nos horários que o pessoal geralmente procura, que são às sete da manhã, às oito da manhã, às seis, sete, oito da noite. Entendi. E aí entra no site, que é bootcampbrasil.com.br. Eu acho que não sei se dá para ver na minha camisa aqui. Ah, bacana. bootcampbrasil.com.br. Passinho, gente. Escreve assim, B-U-O-T-C-A-M-P-B-R-A-S-I-L.com.br. Lá, então, vê as aulas, tem os horários, já adiciona lá, faz a inscrição. Exatamente. Para essa turma. Se quiser fazer uma aula experimental, também dá. Exatamente. A aula experimental é gratuita. É isso que o site te pede para fazer. Marca uma aula experimental, vai experimentar. Porque a gente quer que as pessoas, antes de assumir o compromisso, ah, vou treinar por um ano ou seis meses. A gente disponibiliza pacotes de um mês, três meses, seis meses. Mas a gente nunca tenta puxar, ah, faz um pacote de seis meses ou faz um pacote de um ano. Primeiro experimenta, vê se gosta. É muito importante quem vai estar ali contigo, né? Às vezes você está esperando que tenha mais homem ou mais mulher de tal idade, de outra idade. Então, experimenta, faz a aula no horário que você pretende fazer e aí vê se gosta, né? Para comprar um pacote. E você leva todos esses equipamentos para onde vai a aula? Você leva tudo isso? Toda essa parafernália, digamos assim, esses aparatos? Às vezes a gente usa só um colchonete para deitar, levantar, fazer abdominal, agachamento, apoio de solo, entendeu? Vários exercícios com várias partes do corpo, assim. Mas às vezes a gente também leva pneus e às vezes a gente leva pesos, que é teu bel, que saiu na capa da veja esses dias, está bem conhecido agora, aquela alcinha que parece uma chaleirinha, assim. Então a gente usa bastante, halteres, cordas que a gente usa para fazer barra e coisas do tipo, assim. Cones e tudo mais, o carro, né? Cones, é, e pontos de referência, o carro. Que bacana, gente. O mais importante é puxar forte, assim. A gente tenta bolar formas de gastar o maior número de calorias possível, assim. Claro. E o ideal é realmente fazer disso uma prática, uma frequência na vida, né? Tem que ter uma frequência de pelo menos quantas vezes por semana, é ideal? Então, a gente trabalha com pacotes de uma vez por semana, duas ou ilimitadas. Então quem faz três sessões por semana pode ir a qualquer sessão, desde que hajam vagas. A gente tem uma limitação de alunos por vaga, 12, na verdade. 12 por turma. É, e a gente sempre aconselha, inclusive é mais em conta fazer um pacote três vezes por semana, né? Claro. Inclusive, quem faz três vezes por semana, às vezes, né? Vicia e pede, ah, eu quero dar uma corridinha também, quero dar uma pedalada. E a gente ajuda nesse sentido, assim, incentivar. E a galera acaba ficando amiga, sai pra fazer trilha e, né? Que legal. Questão de adotar um estilo de vida. Exato. Poderia citar vários exemplos, assim, de pessoas que eram completamente sedentários e agora viraram, vão fazer o Iron Man ano que vem, sabe? Olha só. Um triatlon de longa distância, assim. E que o bootcamp traz, assim, né? Essa ideia de, pô, isso aqui não é sofrimento, é doloroso, mas é prazeroso. Mas é qualidade de vida. Mas é prazeroso, é qualidade de vida. No final das contas, a equação é positiva. Que bacana. E é como tá sendo a adesão aqui na nossa região? São três anos já, mas... É, são três anos. A gente tem clientes que estão desde o início, por incrível que pareça, dos 80, 85 clientes que a gente tem hoje, quase dez estão desde o início. É uma coisa que eu nem esperava, assim, sabe? Não é isso que a gente quer vender, aquela coisa de, ai, vem e fica o resto da vida com a gente, assim. Eu acho importante, o que tem que ser pro resto da vida é a atividade física, não o bootcamp, né? Exato. Mas tem muita gente que aderiu mesmo e acha que é isso e que vai continuar fazendo pro resto da vida e isso é muito legal. Então a gente tá com esses em torno de 85 clientes hoje divididos em sete turmas, nesses horários variados, né? E a adesão é muito boa, assim, eu acho super importante é que só tem gente bacana com a gente, assim, sabe? Que legal, gente alta astral. É, o astral das turmas é sempre muito bom, assim, eu prezo muito por isso, porque apesar de ser dono da empresa eu ainda dou aula e quero dar aula e quero estar junto e tenho orgulho de ter gente legal com a gente. Claro. E a adesão é maior de homens ou mulheres ou tá equilibrado? Eu acho que, é, da empresa como um todo tem mais mulheres com certeza, mas dependendo da turma, tem turma que tem mais homens do que mulher, tem turma que é meio a meio e tem turma que tem mais mulheres, assim. A mulher geralmente quer um resultado mais rápido, né? É, a mulher geralmente liga mais desesperada, assim, ah, eu preciso perder peso e tal, o homem é mais bom, ah, quero experimentar e tal. Que legal. Cada um, cada um. Muito bacana a ideia, eu achei incrível e pra conhecer mesmo é só entrar no site, lá explica tudo direitinho, entra em contato com vocês. É bootcampbrasil.com.br, se digitar bootcamp ou treinamento funcional ao ar livre ou treinamento ao ar livre em Balneário, que o Buru está já indo no Google, é facinho de achar na internet. É um site bem popular já. E tá muito bacana, eu olhei o site realmente muito explicadinho, tudo certinho lá, muito legal, parabéns, Tarso. Sucesso com o bootcamp. Valeu, obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, até já. And I'll get punched for the love club, for the love club.